Hoje o Pedro te ama, ele só pensa em você, ele só fala em você. É, não fica assim. O que que você tem? Eu não aguento mais mentir, Miguel. Eu não aguento mais fingir. Eu não aguento mais. Não fica assim. Olha, vamos almoçar e... Não. Eu não vou sair desse quarto enquanto não te contar tudo. Eu acho que a gente já conversou bastante. Olha, eu te esperei tantos anos. Eu posso te esperar mais um pouco. Eu queria ser feliz. Invento mais. Invento em mim o sonhador. Você está procurando o Miguel? Por acaso você viu onde ele está? Uhum. Ele acabou de entrar no quarto. Obrigada, Luiza. Hum! Não há de quê? Já tô bem. Vem embora, vai. Espera. Eu preciso que você fique ruim um pouco mais. Não. Eu preciso te beijar. Não, não é assim. Por favor. Não. Eu esperei tanto por isso. Diz que gosta de mim, diz. Eu gosto. Eu gosto muito de você. Eu queria ser feliz. Invento o mar. Invento em mim. O sonhado... Eu trouxe vinho. Vocês podem comemorar. Anda, toma. Só esperem o sonho. Eu espero que vocês sejam muito felizes. Eu espero que vocês sejam muito felizes. Eu espero que vocês sejam muito felizes.